Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra você como que tá a minha casa Hoje eu vou limpar os blindex, né, que já foi montado Vou inserar esse cimento aqui que tá horroroso Que depois que... que mexeu aqui com cimento, com areia, né Eu nunca passei cera e passa nele e ele não tá bonito Eu vou passar uma cera líquida nele aqui que a pasta eu não tenho E vamos arrumar essa bagunça aqui, gente Eu vou mostrar pra você como que tá a minha casa Olha, o quarto do Sérgio tá assim Eu vou organizar pra ele também, né, ele tá trabalhando, tá na cidade Aqui esse conduzinho aqui, ó, conduzinho da bagunça A gente precisa fazer uma dispensa, gente, é urgente É um banheiro, né, mas a gente usa como dispensa Porque não tem onde colocar aquelas coisas ali, ó E aqui, que é o guarda-flagra Ela foi pra cidade hoje também, hoje ela tá em médico, né Aqui tá a roupa dela, eu vou guardar Isso aqui porque ela esqueceu uma vela aqui em cima, vocês acreditam? E queimou as coisas dela também, tudinho E aqui eu tenho essa plantinha aqui, ó Olha o cimento, como que ele não tá bonito Ali a minha pastilheira, onde que eu guardo minhas vasilhas Eu não tenho armário, eu não tenho sofá, eu não tenho nada Mas com o tempo, com certeza eu vou ter Em nome de Jesus, eu tô trabalhando muito pra isso Aqui meu quarto Aquelas roupinhas ali, vou guardar Vou limpar esses vidros Vou tirar a poeira dessas coisas Vou mais banheiro aqui Olha, o Sérgio derrubou aquela porta que tinha aqui, ó Porque a gente vai fechar um tamanho normal Aí eu vou colocar um blindex aqui Porque eu não quero isso aqui como banheiro não, gente O que que eu quero com banheiro desse tamanho? Olha aqui Se Deus me der condições, eu faço isso aqui de um guarda-roupa, né Um closet Porque eu não quero um banheiro desse tamanho não Olha o tamanho Aí eu vou fechar mais ou menos aqui assim E deixar o espaço pra cá Pra colocar um blindex Uma porta de blindex Blindex, porque eu tenho intenção de fazer outra coisa aqui E naquele canto ali Abrir uma porta e fazer um banheiro Pro lado da área, né Então vamos lá Minha área tá assim Olha Aquela é umas roupas que é pra me enxaguar Vou laver aqueles ovos ali também Tomei café da manhã Ali é vasilha limpa pra mim lavar também Tem aqui essa ali que eu vou lavar E vou lavar isso aqui hoje, ó Com sabão Que boa Eu comprei uma que boa Vou lavar isso aqui bem lavado, gente De jogar água nas plantinhas Vou colocar você aqui neste lugarzinho Pra você ficar me vendo aqui lavar vasilha Olha a quantidade de vasilha que eu preciso lavar Isso aqui foi o que eu comprei, né Eu mostrei no blog da compra Eu não tinha Tem algumas coisas aqui Isso aqui mesmo Meu marido que pegou pra coar leite Agora cedo pra levar lá pra rua Então vou começar a lavar essas vasilhas aqui E às vezes eu vou acelerar mais a imagem Pra você não ficar muito cansada Fadigada E me vendo a cuidar aqui dessa treineira Porque hoje é muita coisa que eu vou fazer aqui Então simbora comigo Vamos trabalhar Que o dia só tá começando Esses copos meus tá precisando de ser areados Meus alumínios, né Aí eu comprei um limpo-alumínio Dois limpo-alumínios Pra mim Arear todas as minhas vasilhas de alumínio, né É tão bom ver a partilheira com as Eu falo partilheira, né Mas é pateleira Com os alumínios bem limpinhos Eu gosto, gente É tão bonito Olha aí Pois dá só Como se diz aqui Dei só uma cubada mesmo Mais ou menos aqui, ó Mas tá precisando de arear de verdade Terminei de lavar as Duas vasilhas de vasilha, né Agora eu vou colocar lá no sol Pra dar uma secada Porque a gente, as nossas mães falavam assim Coloca a vasilha no sol pra secar Pra no café dando cachorro molhado Aí eu vou colocar lá Porque agora no momento Não tem tempo de secar, né Aí assim que elas secarem Aí eu passo um pano de prato nelas Bem limpinho E guardo Vou tirar essa máquina daqui Porque essa máquina não presta mais E não vale a pena mais arrumar ela Já arrumei ela acho que umas três vezes Não vale mais a pena Ela estragou demais mesmo Então eu vou tirar ela daqui Pra mim colocar o meu fogão aqui novamente Vou colocar ele aqui E vou lavar ele jogando água Faço isso porque ele é velho Não funciona mais forno Nada disso É por isso que eu faço Se fosse fogão novo Eu não faria não, viu Nem inventa fazer Que vai estragar o fogão todinho E aí E aí Tá lavado? Agora eu vou deixar ele escorado aqui num canto aqui, pra ele ir escorrendo, pra ele ir secando, pra mim começar a lavar essa área aqui agora. Aí eu vou remover essa primeira sujeira aqui, que tá sujo, né? Tem muito cisco aqui, sapo entra aqui dentro. Nessa época do ano que começa a chover, o sapo vem pra cá. Aí é uma luta pra mim deixar esse aqui sempre limpo. Vou tirar essa primeira sujeira aqui e vou jogar aqui boa e sabão e vou esfregar com escova de calçada. Olha lá, o que que eu falei pra vocês? Olha o tanto de sapo aqui. Nessa época do ano, pra quem tem nojo disso, eu não tenho medo não. Tem nojo desse trem, esse trem é muito nojento. É uma luta pra gente manter isso aqui limpo, gente, ó. Isso aqui é uma água de sabão e que boa, vou jogar aqui. Sabão líquido, tem muito trem aqui dentro aqui, agora fica limpo. E vou esfregar com essa escova. Tem nojo desse trem. Vem a sua sujeira aqui. Meu Deus do céu Vem tá muito sujo Sonhando um dia Poder colocar uma cerâmica aqui, gente Ah, já tô muito braço É bom que eu for exercitando, né? Ó, final do dia Eu tô toda musculada Ó, final do dia Ó, final do dia Agora eu vou lavar essa parte aqui do fogão Igual eu sempre falo pra você Eu não sei se vai conseguir ver Esse fogão meu, ele é muito, mas muito antigo E eu gosto dele porque Ele é um fogão bom pra cozinhar Já não assa, não faz mais nada Ela é só cozinha, mas ele tem um fogo bom Essa parte dela aqui era uma chama que tinha aqui Esse negócio preto aqui não é sujeira Esse alumínio aqui, essa parte dele aqui Oxidou nele mesmo Isso aqui se transformou em uma ferrugem, sabe? E esse aqui também é coisa que Dele, eu não sei o que aconteceu E ela queimou Eu acho que a palavra certa é queimou, né? Mas aí Mas eu gosto muito desse fogão Vou continuar usando ele muito tempo Aí assim que Deus preparar Aí a gente compra um fogão, né? Fugão Eu não sei ainda o que que eu vou comprar Se eu quero um fogão desse assim novamente Porque hoje a gente eu tô querendo mais a praticidade Não tô querendo um negócio desse Pra mim limpar, não Tem aqueles de pedra, né? Que a gente coloca em cima da Da bancada Eu pensei naqueles Você que tem ele em casa Ele é bom? Aquele vidro dele, que lá é seguro Eu nunca tive, né? Então eu não conheço Se você tem ele em casa Deixa nos comentários aqui pra mim Fala se é bom ou se é bom de limpar Porque eu tô querendo uma coisa assim Que daqui me dê menos trabalho, né? Porque esse fogão antigo Todo de lata Nossa, é difícil mais limpar Ainda mais antigamente A gente ia lá e comprava Nesse trem tudo branco Misericórdia Tinha essas duas calças do Sérgio aqui Pra me torcer Porque Essas daqui eu não consegui Ele não conseguiu ontem lavar Aí eu vou deixar elas aqui No amaciante um tempo Depois eu coloco elas no arame Eu vou deixar elas aqui No amaciante um pouquinho Pronto, essa parte aqui tá limpo, né? Coloquei o fogão ali No lugar verde novamente Aqueles tapetes Que é tapete sujo Que eu tenho que lavar Olha, coloquei aqui Coloquei aquela tabinha lá Pro botijão não ficar no chão, né? No concreto E tá tudo limpo, gente Eu joguei desinfetante Que tá muito cheiroso Aquela vasilhinha ali Eu coloquei uns pão de prato Em molho lá dentro E agora vamos lá pra dentro Trabalhar, né? Gente, vamos dar uma pausinha Da nossa faxina Pra nós fazer um bolo Vamos fazer um bolo de milho Milho de latinha Aqui eu tenho uma lata de leite Leite de gado, né? Normal Aqui eu tenho uma lata Do milho, né? Sem aquele caldo dela Sem aquela água Todo só medido Nessa mesma latinha Meia latinha de óleo Quatro ovos inteiros E uma latinha de açúcar E agora é só a gente Liquidificar esse negócio aqui todinho Estão todas liquidificadas Uma lata de flocos de milho Eu uso esse aqui, ó Vamos colocando até dar o ponto da massa Vou trazer você pra perto Pra você ver direitinho O floco eu vou colocando até o ponto Da massa Porque eu acho que uma latinha Dessa daqui aí, ó Não é suficiente Vamos fazer junto a medida Pra gente ter certeza Eu, Eliane, costumo colocar menos de uma latinha de trigo Pra dar uma certa liga na massa Ixi Uma tampinha bem cheia de pó royal, gente Untei essa forminha com óleo Fora E agora, gente É só levar pra assar Eu vou jogar água naquela plantinha ali Porque aí, enquanto eu começo a limpar as coisas Tirar a poeira das coisas Aí a água vai escoando, né? Gente, eu vou começar a limpar todos os vidros primeiro Os blindex Aí eu tenho uma misturinha aqui De detergente Tá escuro, né? De detergente e álcool aqui dentro Pra limpar os blindex Porque eu não jogo água Primeiro, porque mancha, né? É, como vocês sabem A vida toda, antes de me casar Até depois de casada também Eu trabalhei de doméstica há muito tempo Aí as pessoas que eram donas desse tipo de porta Sempre ensinavam a gente Não jogar água Hidrex Ou, assim como eu vou limpar agora Detergente e água Que aí não mancha e fica limpinho E aí Música A Flávia que arruma o quarto dela, mas hoje ela não tá, ela foi pra cidade, como eu já disse pra vocês, né? Então hoje eu vou arrumar pra ela. Música 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 Guardo da Flávia finalizado com sucesso. Deixei aqui esse negócio em cima da cama ali e aqui no peitinho dela. Porque daqui a pouco eu vou jogar uma cera. Agora eu vou lá pro quarto do sede. O quarto do sede também tá limpo. A janela dele também tá limpa. Eu não mostrei que foi igual da Flávia, né? Olha, tá tudo limpinho. Então vamos ver como ficou o nosso bolo de milho verde. Ai, tá quente. Gente, olha isso! Ficou lindo, lindo, lindo. Olha que bonito, gente. Que bolo mais bem feito. Você viu o tanto que é facinho fazer? Faça em casa, olha pra vocês verem. Tudo simples, tudo... É uma medida simples, né? Olha que maravilha, gente, ó. Ficou maravilhoso. Tá tão cheiroso esse bolo. Agora eu vou começar a limpar essas coisas aqui da sala. Aqui só é esse aparador e aqui na sala só tem duas geladeiras também. É tudo muito rápido e tá nublando. Tomara que chove, né? E eu tô aqui lá arrumando casa e escutando louvores, gente. Minha caixinha tá ligada ali. Ah, mas é bom demais, né? Se a gente arrumar a casa escutando um louvor de adoração a Deus, a gente fica tão animado, né? A gente sente um ânimo tão forte assim, é tão bom. Aí eu vou começar a limpar esses móveis aqui. Isso aqui é minha televisão. Eu sempre falo pra vocês que eu tenho, né? Mas eu tenho... Vê se tem uma pessoa desanimada pra assistir televisão, gente. E ela nem fica aqui. Ela fica ali em cima do balcão. Ela tá ligada nela ali. Mas eu deixei ela aqui porque é pra fazer tipo móvel, né? Pra ficar bonita aqui esse cantinho. E eu vou continuar limpando aqui. E eu vou continuar. E eu vou continuar. E eu vou continuar. E eu vou continuar. Ah, eu lembrei de uma coisa. Vou fazer uma surpresa pro meu marido hoje. Eu que praticamente tô terminando aqui. Falta só lavar meu banheiro e meu quarto e encerar a casa. Só. Então eu resolvi fazer um pudim pro meu marido. Ele ama pudim, gente. Ele ama, ama mesmo assim. Desde quando eu casei com ele. Ele ama. E esse pudim que eu vou fazer é bem simplesinho. É uma medida dessa daqui, ó. É uma medida dessa daqui, ó. De leite condensado. E a mesma medida de leite caixinha, leite vaga. E três ovos. Só. Aí eu vou liquidificar esses três ovos aqui antes. Eu, pra esse pudim, eu não vou usar ovo caipira. Porque ele é mais forte, né? Vou usar aquele de granja mesmo. E vou bater ele bem antes de eu adicionar os outros ingredientes. Liquidifiquei esses ovos bastante mesmo. Acho que foi mais ou menos quase uns cinco minutos. Agora eu vou colocar o leite condensado primeiro. Porque eu preciso medir o leite de vaca nessa caixinha dele aqui. E nessa mesma medida, né? A gente mede o leite. Agora é liquidificar novamente. Aqui nessa rabinha, gente, eu tenho uma xícara de açúcar. Eu vou derreter esse açúcar, né? Caramelizar ele. E aqui nesse medidor meu, eu tenho meia xícara de água. Assim que esse açúcar derreter e ficar caramelizado, eu vou adicionar a água. Olha, ficou nesse ponto aqui o caramelo. Vou colocar a água bem devagarzinho, com cuidado. Meu fogão limpinho. Vai ser já de novo. Adicionar a água bem devagar, porque esse aqui ferve bem na gente. Meia xícara de água para uma xícara de açúcar caramelizado. A gente dá uma fervida boa aqui, né? O quentinho aqui tá maravilhoso. Ferveu, ó, bastante. Olha como que ele fica. Ficou um meladinho, né? Tão bonito pra desligar o fogo. E eu vou reservar um pouco dessa calda pro final. Eu vou cozinhar ele, rendendo essa bacinha aqui, vou pôr essa tampinha. Colocar água. Mais um pouquinho de água e nessa água aqui eu vou colocar a vinagre pra não manchar as vasilhas, né? Aí, conforme a necessidade, eu vou adicionando mais água. E agora eu vou levar pra assar. Gente, enquanto esse pudim aça, agora eu vou lá lavar o banheiro do meu quarto. Eu vou lavar o meu quarto e finalizar essa casa por hoje. Vamos começar a lavar esse banheiro aqui? E simbora trabalhar! Meus produtinhos de cabelo. Mais coisas de cabelo, olha só. Mais coisas. Esse suportezinho aqui de papel e engenho foi uma ex-colega minha de trabalho que me deu. Eu acho que isso foi em 2014. Ele já tá todo só de mania, mas eu gosto também. Eu acho ela tão bonitinha e lembra ela também que há muito tempo eu não vejo mais. Então, que bonitinho. Você gosta de arrumar a casa? Umas coisas, de deixar as coisas sempre tudo limpinho, tudo organizado, tudo cheiroso, né? Depois de um dia de trabalho desse aqui, a gente vai lá tomar aquele banho bem frio pra tirar toda a canseira do corpo. Gente, é bom demais, né? Ainda que você vai dormir, a cama tá cheirosa, as coisas tá cheirando. Houve um tempo, que eu já contei pra vocês no testemunho, né? Que eu parei de sentir paz de arrumar minha casa. Tudo foi coisas que eu permitia. Às vezes alguém fala, ali, mas isso é depressão. Sim, gente, foi mesmo. Foi mesmo, foi depressão. Mas tem coisa que entra na vida da gente só se a gente der lugar. E eu dei lugar, né? E por algum tempo eu não sentia paz. Eu odiava isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui hoje. Tipo assim, uma faxina, né? Uma faxina boa. Nossa, eu não fazia de jeito nenhum. Eu tinha pavor. Eu tinha pavor mesmo. Nossa, pra mim era algo assim que irreal. Mas Jesus, ele... Quando a gente abre a porta do nosso coração, ele entra e faz morada. E ele mudou minha vida. Tem muita coisa ainda pra ser feita. Ainda tem muita coisa ainda. Mas eu tô vivendo um processo de cada vez, né? Olha que bonitinho. Aqui dentro tem um parzinho de brinco de dinheiro. Na época que eu usava brinco, essas coisas, meu esposo me deu um parzinho de brinco de prata com brilhantinho. Tá aqui dentro, é a coisa mais linda. Eu uso essa cera líquida aqui, gente, ó. Pra inserar a casa. E esse corante aqui, ó. Aí a gente junta os dois, né? Ui, saiu tudo. Coloca uma quantidade. Isso aqui é pra dar cor. Pra cor ficar bem forte, bem acentuada. Um verde bem forte. Sacuda. E agora vamos lá inserar a nossa casa. Meu Deus, que casa que tá cheirosa, gente. Tá um cheiro gostoso lá dentro, de limpeza. E agora vamos lá. Olha o brilho desse cimento. Que coisa mais linda. Olha isso. É claro que eu tava precisando de uma cera em pasta, né? Mas como eu não tenho hoje, eu não posso deixar ele assim. Olha isso. Olha isso. Pronto, gente. Tudo limpo, tudo encerado. Olha lá. Achei que tá dando reflexo lá da latinha de roupa suja do Sérgio. Olha, tudo limpinho. Aqui o quartinho da bagunça também eu limpei. Coloquei, coloquei algumas coisinhas aqui dentro. Até a gente fazer a nossa dispensa, né? Olha aqui. Olha o brilho desse cimento. Olha que bonito, gente. Tá uma tarde linda lá fora. Limpinho, organizado. O quartinho dela. Ela fica brava comigo por causa dessa pepa, viu? Mas eu acho tão fofo. A gente nunca vê que os filhos cresceram, né? Aqui é onde que a gente vai fazer a nossa sala, né? Olha, tá limpinho também. Olha lá. Hoje eu não mostrei a minha prateleira, porque eu vou dar uma organizada nela. Eu vou comprar uns forrinhos novos, aí eu vou mostrar. Olha isso. Também tudo limpinho, mas ela é assim. Pode só organizar. Aqui também, meu quarto. Coloquei esses tapetes aqui. Eu amo essas coisas de retalho. Coxa de retalho, tapete de retalho. Tudo eu gosto, gente. Eu sou apaixonada. O banheiro também tá limpo. Muito cheiroso. Coloquei as coisas no lugar de novo. E olha só. Que benção de Deus. Tanto que é bom, né? Uma casa limpinha, cheirosa. Aqui fora também tá tudo organizado. Olha isso. Vou tirar aquela roupa do Sérgio do Arama agora. Olha aquela tarde. Olha lá. Que lindo, gente. Que benção de Deus. Isso aqui é semente de palmeira que o meu esposo trouxe. Olha que bonito. Então vamos desenformar o nosso pudim. Olha, ainda tá meio morno. Coloquei um pouquinho na geladeira pra ele pegar a consistência. Ai, meu Deus. Socorro. Gente, será que ficou bom? Nossa, gente. Olha que bonitinho que ficou, gente. Olha, ele ficou meio tortinha por causa da fonte. Do jeito que ele foi cozido. Olha isso. Que bonitinho, gente, ó. Como eles gostam com bastante caldo, eu deixei essa aqui, a reservada. Olha, que bacana. Colocar aqui no meio que o maridão vai chegar. A gente ainda não chegou, não. Ninguém deles. Vou esperar ele chegar pra gente provar junto. Olha isso. Bolo de milho verde com flocão. E o nosso pudim. Olha que bonito que ficou. Olha que maravilha. Se quiser ele maior um pouco, é só aumentar a receita, né? Olha que lindo, gente. E assim, eu me despeço de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tá cheio de bichinho aqui, que já é às 8 horas da noite. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vlog.